A Polícia Federal fez buscas hoje na sede do governo do Pará. O vice-governador Lúcio Valle é suspeito de participar de um esquema de fraudes em contratos na área da educação. Pelo menos 11 pessoas foram presas. Foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão, 10 de prisão preventiva e 4 de prisão temporária. Além da sede do governo, a Polícia Federal também recolheu material na casa e no escritório do vice-governador Lúcio Valle em Belém. Ele exerce o cargo de governador até o retorno de Alder Barbalho, que está na Europa. Segundo as investigações, a associação criminosa fraudava licitações para beneficiar empresas ligadas ao grupo, a maioria de fachada. Falsificavam documentos, pagavam agentes públicos.